O Café com TV Singenta Responde tira agora mais dúvidas do produtor rural. E você, já enviou pra gente a sua dúvida? Mande seu vídeo para o WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. Olá Vanessa, olá cafeicultores. Hoje o quadro Café com TV Singenta Responde vai falar sobre o controle de ervas daninhas nos cafezais. Você vai ver como os cafeicultores vêm enfrentando a dificuldade de combater muitas plantas que estão ganhando resistência ao glifosato. Eu estou aqui com Luiz Fernandes, engenheiro agrônomo, que vai trazer mais informações pra gente. Cláudio, essa tem sido uma situação recorrente, certo? A gente tem percebido que isso é algo que já tem acontecido há algum tempo. O glifosato sempre foi o principal herbicida que o cafeicultor utilizou há vários anos, certo? E assim, com um bom resultado. Acaba que você já vai exercendo ali uma certa pressão de seleção em algumas ervas daninhas, certo? Um outro fator que é preponderante pra essa situação, Cláudio, é o seguinte. Vamos pegar aqui no nosso sul de Minas. A gente tem percebido o extensivo crescimento em termos de área na produção de cereais. E principalmente soja. E muitos materiais genéticos, tanto da parte de soja, principalmente soja, quanto de milho, elas são resistentes à aplicação do glifosato. Como as sementes são muito pequenas, são muito leves, fatalmente elas acabam migrando também pras lavouras de café. Estamos aqui na entrelinha onde não foi feito nenhum tipo de aplicação justamente pro pessoal entender nessa situação. Então, de cara, a gente já pode ver que o capi amargoso é uma erva daninha muito complicada. Eu não sei se vocês se lembram do que eu falei, né? Ela produz uma quantidade muito grande de sementes, como você pode perceber. As sementes dela são muito leves. Então, é muito fácil dela migrar semente pra outros talhões, outras propriedades, outros municípios e por aí vai. Ô Luiz, e já que essas plantas ganharam essa resistência, o que fazer então? Então, aqui, Cláudio, é um exemplo do manejo mais profissional que a gente está dizendo às ervas daninhas resistentes a glifosato. Então, como vocês podem ver ali, nós estamos com a entrelinha realmente limpa, né? Bem preparado pra iniciar a colheita. Vocês perceberam na área onde foi só feito o glifosato puro, a evolução das ervas daninhas resistentes, principalmente no caso ali, o amargoso. Então, nós precisamos de associar ao glifosato um outro ingrediente ativo. Nesse caso aqui, visto que o meu maior problema é o amargoso, nós trabalhamos a associação do glifosato com o cletodin e com isso nós estamos tendo nessa performance de controle das ervas daninhas. Vale salientar, né? Que aqui nós estamos com mais de 60 dias de aplicação, mostrando que realmente nós tivemos êxito pensando no manejo das principais ervas daninhas aqui dessa área. Luiz, um telespectador da cidade de Divino, Minas Gerais, enviou uma pergunta pra gente. Acompanhe. Meu nome é José Cláudio, sou da cidade de Divino, Minas Gerais. A minha pergunta é o seguinte, esse ano vai ser um ano bom de colheita? Eu queria saber qual melhor pós-colheita que eu poderia usar nas minhas lavouras. Zé Cláudio, de fato nós estamos percebendo, nesse início de safra, que nós estamos tendo sim colheitas muito boas, as lavouras elas realmente estão produtivas. Com relação ao tratamento de pós-colheita, o que nós temos recomendado, Zé, é o seguinte, associação de um fungicida visando o manejo da foma, que no caso é o Prioritope, que nós já comentamos a respeito dele em outros programas, associado, nesse caso, com uma fonte em cobre, que no caso a gente recomenda o auge, certo? Então, o Prioritope na dose de 400 ml por hectare, mais o auge na dose de 2 litros por hectare. Essa seria a nossa recomendação para você. Café com TV Singenta responde. Um oferecimento, Singenta e você, conectados à qualidade do café. Hora de saber quais são as dicas do veterinário Camilo Canella. Animais no Campo. Oferecimento Unicor. Realizando sonhos. Formando conquistas. Olá. Eu estou aqui para lembrar aos produtores que mesmo nas propriedades, né, nós devemos tomar muito cuidado com o coronavírus aí, né, que está espalhando aí no Brasil todo aí. E a gente tem que tomar esses cuidados também nas propriedades, porque vem o caminhão de leite, vem o vendedor, né. Então, todos os funcionários, tomar, sempre cuidar, lavar as mãos com sabão, não deixar de lavar mesmo nas propriedades, ter bastante higiene. O álcool gel também é importante nas propriedades. Então, vai entrar alguém de fora, tomar esses cuidados com quem está entrando. Entre os funcionários também, manter a distância recomendada aí de um metro, um metro e meio, né, e não deixar de usar, ó, a máscara também. É importante que o funcionário esteja um do lado do outro ali também utilizando uma máscara e trocar de vez em quando essa máscara. Então, não está do lado um do outro, tudo bem. Então, o animal não vai passar para você coronavírus nenhum. Mas o ser humano ali trabalhando, se tiver alguém contaminado, pode transmitir. Então, tome os cuidados também na sua propriedade, dessa maneira, lavando a mão, usando o álcool gel e a máscara. É isso aí. Até a próxima. Animais no Campo. Oferecimento Unicor. Realizando sonhos. Formando conquistas. O Café com TV fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri